Gás Brasil, agora com o plantão do gás. É só ligar 35751920 ou 999074653. Atendemos todos os dias até as 10 horas da noite. E na compra do seu gás, você ganha um refrigerante grátis até as 10 da noite. Quem atende é o Gás Brasil. A Ju Consultoria, seguro DPVAT, ajuda você que sofreu um acidente de trânsito a receber a sua indenização. Saiba que você tem direito em até 3 anos depois do acidente, sendo habilitado ou não. Retorno em 30 dias. A Ju Consultoria, ao lado do Bradesco. A inteligência da Polícia Militar já andava monitorando algumas pessoas em Peixoto de Azevedo pelo crime de estelionato. Alguns cheques, algumas denúncias vêm chegando até a Polícia Militar, que ia recolhendo todas as informações e também averiguando passo a passo o dia a dia desses cidadãos. E no finalzinho da tarde de hoje, segunda-feira, conseguiram chegar até dois deles que estavam sendo investigados. E com eles foram encontradas aí uma grande quantidade de cheques, já todos sustados. Os cheques estão todos aqui. Todos esses cheques aqui foram sustados. E segundo informação também, já na rua aí já estava girando aproximadamente 393 mil reais em cheques. Foi a de cheques frias e também vários outros cheques que estavam sendo vendidos. Cada folha aproximadamente a 150 reais. Recebemos umas informações junto ao genente do Banco do Caixa Econômica aqui, que o pessoal da Polícia Federal de Sinop estava fazendo levantamento, pediu apoio pra gente. E a gente começou a monitorar esse pessoal que estava fazendo esses golpes, usando o cheque, principalmente daqui do Banco de Peixoto de Azevedo. E na data de hoje aí, conseguimos lograr êxito em prender um deles, né? Prendemos um deles, onde ele estava vendendo essa folha de cheque e a própria pessoa que fez o cheque, né? Tirou a conta no nome dele. Então a gente, com ele, estava assustado, né? Todos os cheques estavam assustados já, junto ao banco. Só que com ele dentro do carro, todos os cheques dele assinados, já prontos pra ser comercializados. E esses aqui que estavam na mão da primeira pessoa que foi apreendida, ele estava vendendo esse talão de cheque. Hoje pra gente prendemos ele. Então a gente conseguiu quem poderia estar comprando o cheque, ele foi até o local levar o cheque e a gente fez a prisão do mesmo. Hoje nós temos aqui essa quantidade de denúncias de cheques, já foram votados, de golpes. Inclusive tem cheque aqui até no valor de 200 mil reais, que foram golpes aplicados dentro da região de Peixoto de Azevedo. E ele viu a necessidade que a gente pudesse estar dando esse apoio, passou pra gente essa situação. E nós estamos dando apoio também pro pessoal da Polícia Federal, né? De Sinop. E hoje efetuamos essa prisão dessas duas pessoas. Não foi preocupado, não. Participação não. Apenas eu emprestei o cheque e ele estava vendendo. É do meu nome ali, da minha empresa, tá tudo ali, ó. Não tenho nenhuma participação com isso aí, não. Estão botando em mim porque ele emprestei pra ele um cheque, pra ele pagar uma conta e ele estava vendendo. Agora, segundo a contabilidade da polícia, chegou a quase um milhão de reais os valores aplicados nesse golpe. É, todos os anos estão um milhão de reais andando de apé na rua, pra cima pra baixo. Porque um milhão de reais andando de carro novo, pra cima. E as informações que você estava vendendo folha de cheque a vulso por 150 reais? Nem, nem, eu vendi nenhuma folha de cheque. Eu vendei, tá no meu nome, pra chamar meu nome. O nome é o único que eu tenho é meu nome, os rossos já. Quando a polícia chegou até você, você estava com várias folhas já assinadas, em branco. Qual que seria a ideia com essas folhas? É minha, eu deixo assinada. Porque eu posso deixar com minha esposa, eu vou trabalhar e deixo com minha esposa e ela fica usando. Pra eu precisar ir no mercado comprar alguma coisa. É meu, é da minha empresa, tem tudo. Tem sempre PJ, três anos sempre PJ, tem maquininha de passar cartão, tem tudo, é tudo é meu. Tá aí, segunda informação do Geladinha, mais conhecida aqui em Peixoto de Azevedo, as folhas de cheque eram dele, todos no nome da empresa dele também, no CNPJ dele. E as folhas estavam em branco, porque às vezes ele vai trabalhar e deixa com a esposa. Quando ela vai fazer alguma compra, só coloca o valor e passa no mercado. Tá aí, as informações da polícia militar chegou até duas pessoas. Um está aqui e o outro está sendo ouvido nesse exato momento pelo coronel da polícia militar. Gás Brasil, agora com o plantão do Gás. É só ligar 35751920 ou 999074653. Atendemos todos os dias até as 10 horas da noite. E na compra do seu gás, você ganha um refrigerante grátis até as 10 da noite. Quem atende é o Gás Brasil. A Ju Consultoria, seguro DPVAT, ajuda você que sofreu um acidente de trânsito a receber a sua indenização. Saiba que você tem direito em até 3 anos depois do acidente, sendo habilitado ou não. Retorno em 30 dias. A Ju Consultoria, ao lado do Bradesco. E o Gás Brasil. E o Gás Brasil. E o Gás Brasil. E o Gás Brasil. A CIDADE NO BRASIL